Olá, tudo bem? Meu nome é Erlaine Rezende, sou fisioterapeuta especialista em cuidado com os idosos. E hoje eu vim falar pra vocês de oito super dicas de como prevenir quedas para os idosos. Poxa, a gente tem as pessoas que a gente ama de todo o coração e o que a gente menos quer é que eles caiam e vão para o hospital e se machuquem e quebrem alguma coisa, cause lesões, enfim. Então, por que não prevenir, não é? Vamos lá então. Primeira dica, realizar atividades físicas. Quando o idoso faz atividade física, ele causa um impacto ósseo, isso estimula a calcificação, provoca uma tensão nos tendões e músculos, isso ajuda também no alongamento, na flexibilidade, automaticamente vai trazer qualidade de vida. Então, é muito bom que toda pessoa faça atividade física, não só idoso, né gente? Dica número dois, fazer fisioterapia. Quando que a gente vai indicar fisioterapia para um idoso? Quando ele já está com maior imobilidade, né? Há pouco tempo atrás eu atendi um paciente que a queixa principal dele era, eu não consigo me virar para poder pegar alguma coisa atrás do carro. O máximo que eu consigo fazer é isso. Ele estava sem nenhuma flexibilidade. E aí eu fiz um atendimento tratando essa queixa principal dele e para outras coisas que ele também precisava e depois encaminhei ele para uma hidroterapia. Então, a fisioterapia é personalizada, ela vai direto no problema da pessoa. Então, se tem alguém na sua casa que tem algum problema mais direcionado, a indicação da fisioterapia. Dica número três, tratar visão e audição. É importante que a pessoa esteja enxergando bem para ver onde está pisando, para ver onde está sentando, se deitando, né? Porque o que acontece? Se ela não enxerga direito, às vezes ela tem uma alteração de visão que vê o chão mais alto ou a escada mais alta e aí tropeça e cai. E a audição, é nela que está um dos maiores responsáveis pelo equilíbrio. Então, é de extrema importância que você vá ao autorrino, vá ao fono ou diólogo para poder fazer essa avaliação para ver se está tudo bem, ok? Dica número quatro, manter o ambiente bem iluminado e adaptado para o idoso. O maior índice de quedas é dentro de casa, mas como assim, né? O lugar que a pessoa conhece está habituada, mas é justamente isso, você está relaxada, você não está preocupada com nada. Só que existem casas que tem um monte de tapete que causa queda, tem casas que o lugar de passagem é cheio de imóveis, então fica atrapalhando a passagem, é outra coisa ruim. Casas que não tem iluminação, à noite é necessário que deixe uma luz acesa para a pessoa poder se movimentar para ir no banheiro e ter uma direção, né? Não ter o risco de cair, ok? Ah, outra coisa que eu estou me esquecendo, necessidade de colocar barras de apoio no banheiro, às vezes na cozinha, se preocupar com a altura da pessoa que vai utilizar a barra, ter corrimão em escadas ou rampas, é muito importante ter esses cuidados, ok? Dica número cinco, usar sapatos que são firmes no pé, seja emborrachado mesmo. Às vezes a gente quer acompanhar a moda e usa sapato de salto, que não deve usar, ou então usa o sapato consolado, que é liso e faz escorregar. Outra coisa também que contribui muito, sapato aberto, aqueles que é só de enfiar o pé, é um dos maiores vilões para queda. Então se preocupe em utilizar sapatos que deixam o pé firme para você andar de forma que se sinta realmente segura, tá bom? Dica número seis, essa causa dor de cabeça para a família. Por quê? O uso de bengala, andadores e até cadeira de rodas. As pessoas não querem, né? São resistentes porque, de certa forma, mostra que estão envelhecendo realmente, né? Acho que é mais um passinho, mais um degrauzinho de que é realmente envelhecer. Mas existe uma forma mais lúdica de você trazer esse material para dentro de casa. Dá de presente, dá um nome para ela. Tem uma paciente que tem uma bengalinha que chama Gabriela e da outra chama Manuela. Então, o importante é você levar aquilo na brincadeira, mas de uma forma que, aos poucos, a pessoa vá aceitando. Porque quando ela tem esse terceiro apoio, traz maior segurança para ela. Então, em alguns casos, há necessidade de se introduzir, né? Tem que fazer uma avaliação para poder ver se precisa ou não. Então, acho que, de repente, seria um vídeo interessante, né? Falar sobre bengalas, muletas, cadeiras de rodas. Vocês se interessam? Escreve aqui para mim. Se tiverem interesse, eu farei um vídeo para vocês, ok? Dica número 7. Essa dica é muito importante. É a alimentação. É através dela que o nosso corpo responde bem ou mal. Se alimenta bem, responde bem. Se alimenta mal, responde mal. De uma forma geral, as pessoas têm que se preocupar em alimentos que tenham fibras, que tenham cálcio, que tenham vitamina D, para poder ajudar no seu dia a dia, para poder ir ao banheiro, para poder ter deposição de cálcio nos ossos, evitando a osteoporose, né? Então, se preocupem com boas alimentações. Açúcares, gorduras, refrigerantes, tem que ser diminuído, tá bom? E dica número 8. Nossa última dica é muito importante. A gente deve se prevenir e ir, pelo menos de 6 em 6 meses, ao nosso geriatra. Geriatra é o médico que cuida do idoso. Ele estudou um tempo para poder cuidar somente de você que já está idoso. E, às vezes, a gente vai no médico da família, no ginecologista, no clínico geral, mas existe um médico especialista para cuidar somente de pessoas acima de 60 anos. Então, procure um geriatra, porque, às vezes, por exemplo, a pessoa está tendo queda recorrente. Ai, não está sabendo por quê. Você pode estar com algum outro problema que está fazendo com que você caia. Então, se preocupe em ser preventivo. Quem previne, se cuida melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dá um like aí. Se inscreva no nosso canal, assim a gente pode ficar mais conectado, mais íntimos. Escreve aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Posso estar respondendo sempre, te ajudando. E vá lá no Facebook e no Instagram, dá uma curtidinha lá também. Ok? Obrigada!